Se eu orar, receberei Teu poder Receberei os Teus milagres Conforme as Tuas promessas Conforme a Tua vontade Porque Tu és o Senhor Se eu me humilhar Diante da Tua glória Me arrepender dos Teus erros E buscar o Teu Espírito Sei que o Senhor me atenderá Ouvindo a minha oração Perdão eu terei Curado serei Por Tua bondade E o Teu grande amor Perdão eu terei Curado serei Por Tua bondade E o Teu grande amor Eu sei que me amas Eu sei que me amas Eu sei que me amas Tu me amas Tu me amas Eu sei que me amas Eu sei que me amas Sei que me amas Tu me amas Tu me amas Tu me amas Tu me amas Eu sei que 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 me amas